Olá, a Universidade Federal de Santa Maria vai ceder alojamento a profissionais da área da saúde que atuam no hospital universitário no combate ao coronavírus a partir da próxima semana. O alojamento possui 20 vagas. Um outro grupo de profissionais da área da saúde já está alojado em hotel local, que cedeu espaço para contribuir nesse período de pandemia. O objetivo da iniciativa é que os profissionais da área da saúde possuam um local próximo ao hospital universitário para descansar. E também um outro objetivo é diminuir assim o risco de contaminação de outras pessoas. Mais informações você pode obter através do site da Universidade, o www.ufsm.br. TV Câmara, a tela da cidadania.